Salut à tous et soyez les bienvenus! Aujourd'hui, nous allons plonger dans une poesie en français! Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman, sou a criadora do Avec Elisa e hoje eu vou fazer você descobrir um poema, uma poesia em francês. É um poema do poeta Jacques Prévert, do livro Parole. Eu sempre falo pra vocês desse livro e vale a pena vocês descobrirem a literatura desse poeta que vai permitir não só que vocês aumentem o vocabulário de vocês, mas ainda que vocês consigam começar a brincar com as palavras, com a sonoridade das palavras e é claro que é um ótimo treino pra quem quer começar a ler e falar francês. Por que falar? Porque o fato de você ler em voz alta vai te ajudar a melhorar a sua dicção, a melhorar a sua pronúncia em francês e descobrindo, é claro, a cultura francesa ao mesmo tempo. Alors, on y va? Le poema d'aujourd'hui, o poema de hoje, se chama Le Message. É claro que eu não vou traduzir, eu vou ler 100% em francês pra vocês treinarem os ouvidos. Le message. A porta que alguém a ouverte. A porta que alguém a refermada. A chaise onde alguém está assis. O chat que alguém a caressado. O fruit que alguém a mordido. A letra que alguém a luta. A chaise que alguém a renversada. A porta que alguém a ouverte. A route onde alguém está ainda. Le boi que alguém a atravessa. La rivière où quelqu'un se jette. L'hôpital où quelqu'un est mort. Voilà le poema que se appelle Le Message de Jacques Prévert. Vous avez un exercice. Vou propor pra vocês um exercício agora a partir desse poema. Escute de novo esse poema. E tente me dizer aqui nos comentários Quel est le temps verbal de ce poema. Et de quoi ce poema parle. Qual é o tempo verbal desse poema. E do que o poema fala. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Bisous. Tchau, tchau. Se inscreva no meu canal. E não esquece de ativar o sininho. Pra receber absolutamente tudo do AVEC Elisar. E mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.